MÚSICA Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Vambora que o bicho vai pegar agora aqui. É, meu querido. É isso aí que vocês estão vendo. Corrida na chuva. A Seto Corsa Competizione. Estou fazendo essa gravação aqui off-screen, que nem eu costumava fazer antes. É o jeito tradicional do canal gravar os gameplays. Embora tenha essa mãozinha aí na frente e não dá para tirá-la ainda. Então a imersão vai ficar um pouco comprometida. Mas estou fazendo isso por um motivo muito especial. Eu descobri que o jogo fica muito mais pesado quando eu aperto o... Eu gravo... Eu gravo o gameplay do modo tradicional, do modo que todo mundo costuma gravar. Vamos lá. A bandeira é verde aqui. Que é gravando a tela do jogo. Agora, por exemplo, tudo no máximo, cara. Eu só tirei a sombra, que não está no Epic. O negócio é violeta, nossa senhora. E está... Agora não vai estar 60 quadros por segundo, porque na chuva... Nesse temporal todo que está aqui, com três telas tudo no máximo, está ficando na casa dos 50 quadros por segundo. Mas depois estabiliza nos 60. Trava nos 60. Aqui, eu coloquei... Eu coloquei o framerate máximo de 60 aqui, para não aloprar muito. E fica tranquilamente nos 60. Então o jogo não está tão pesado assim, que nem eu tinha dito no vídeo anterior. Caramba. É a primeira vez que estou correndo de verdade aqui no... Nossa. Nessa... Nesse aguaceiro. Já... Olha, cara. Nossa senhora. Está com a planana no carro na reta. Eu já vi vídeos. Já vi o vídeo do Jimmy Broadbent. Acho que é isso o nome dele. Ele... Está com a planana na reta, cara. Está muito doido. Essa senhora devagar. Jesus. Uh! Olha, está vendo? Nossa. O carro é com a planana na reta. O Lamborghini está todo doido aí na frente. Estou sendo ultrapassado aqui por todo mundo. São 10 minutinhos de corrida. Mesma pista de sempre. A única disponível por enquanto. Não. Nossa senhora. Uma trio wide aqui mesmo? É... O Aceto Quarto tem algumas opções de intensidade. Chuva eu coloquei na máxima possível. Tempestade, eu acho. Storm, eu acho. Não lembro. Mas é a mais violenta possível. Eu acho que a gente está no limite. De ter que ser acionado uma... Uh! Meu Deus. O cara está embora, cara. De ter que ser acionado uma bandeira vermelha para parar a corrida. E quando começa... Se fosse Fórmula 1, teria... Parado já. Primeiro porque a Fórmula 1 é muito fresca. Com corridas na chuva. É impressionante como eles são chatos. Porque eles são mongoloides. Com corrida na chuva. Segundo que o carro de Fórmula 1 é mais baixo. Então ele aquaplana muito mais fácil que um carro de GT. Nessas condições aqui. Então está tranquilo. Eu coloquei inteligência artificial... Em 95%. Porque eu achei que ia estar um pouco mais difícil. Mas eu acho que não está tão complicado assim não. Eu achei... Eu fiz um testezinho antes de começar a gravar aqui. É muito esquisito porque tem aqueles freios no meio da reta, cara. Eu não sei. Falta uma otimização ainda aí. Falta... Calma, 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 calma. Meu Deus. Cada frenagem aqui é um... Pandemônio. Falta uma otimização um pouco mais... Refinada, mas normal. Normal, vamos... Vamos relevar todos esses probleminhas. Mas vamos ver se vai dar pra... Pra ver essas frenagens. Primeira questão. Tem alguns momentos que... Ó, eu ia falar isso agora, cara. Do nada aparece a bandeira amarela e eles diminuem muito a velocidade. Tá vendo? Cara, não tem cabimento. Cabimento. Espero que arrumem isso porque ele está muito... Uh, meu Deus. Ai, caramba. Olha isso. Ué, o que aconteceu? Ué, todo mundo parou. Bom, vamos continuando. Se eles não vão, a gente vai. Tá? Pegar o pessoal lá na frente, ó. Eu nem vou tentar gravar o replay disso aqui depois porque... Ao contrário do Aceto Corsa, eu não consigo salvar o replay ainda. Então eu tenho que... Iniciar o replay logo que acaba a corrida. E aí o replay com três telas, cara... Nessa chuva, gravando a tela do jogo ainda... Pode esquecer que vai ficar 10 quadros por segundo. Então não teremos replay nessa corrida aqui. Quando eles deram a opção de salvar o replay, aí eu salvo. Saio do jogo, coloco uma tela só. E aí gravo a tela do jogo só no single screen. Que aí fica bem tranquilo. É o que eu costumo fazer tanto no Aceto Corsa quanto no Arrefactor 2, no iRacing. A gente chega lá ainda. Nossa, metade da corrida já? Caramba! Eu peguei uma volta e meia. Ai, caramba! Olha, o carro vai embora, cara. Mas tá muito legal, muito legal mesmo a... A pilotagem nesse aguaceiro aqui. Vai ser muito da hora, cara. A dinâmica de corrida. Nossa! Muito massa, cara. Desde o GP4. Eu não faço uma corridinha na chuva desse jeito. E eu acho que é a melhor... A melhor implantação, implementação de chuva na corrida desde o GP4 também. Uuuuuh, meu Deus! Ha, ha! Vamos lá! Lembrando que eu tô jogando na resolução 5000 tralalá Que é a resolução pra 3 telas Mas o jogo ainda não tá Ai, nossa De novo, cara, no mesmo lugar, você viu Eles freiam demais Não tem cabimento Não tem cabimento Tanto que eles freiam nessa curva aqui E assim, é meio bizarro, porque do nada De novo bandeira amarela Então, ó, temos alguns bugs aí Que eu acho que Que a Kunos deve corrigir Muito em breve, lembrando que essa aqui já é a versão 1.1 0.1.1, antes a gente tava na 0.1.0 Saiu Algumas atualizações ali, algumas correções Mas Ainda não referente a esse bug aqui Enfim, a melhor implementação De chuva Desde GP4 também, o GP4 Era animal na chuva, cara Aliás, o GP3 também já era, o GP4 era mais ainda Ia formando trilhos, cara Era muito legal a dinâmica das corridas na chuva Ai, mas que caceta Ai, deu nada, cara Oh, mas isso é chato, hein Tá legal a pilotagem na chuva Tá complicado essa inteligência artificial aqui No No molhado Não tinha nem carro perto Pra ele frear daquele jeito Tudo bem, tudo bem Vamos relevar Oh, meu Deus Acho que é a última curva Última volta já, não é? Deve ser Tá pra passar ele? Ai Descendo a ignorância aqui Oh, meu Deus Ai Cristo Muito bom Muito bom A bandeira amarela de novo A câmera na minha testa aqui Tá me machucando já Oh, meu Deus Nossa, 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 nossa Cara Eu não sei Eles estão freando muito cedo O problema é esse Oh, bandeira amarela Cristo do céu Eles estão freando muito cedo Eu consegui frear ali tranquilamente Vai Não tinha essa necessidade toda Não tinha essa necessidade toda Não tinha essa necessidade toda Não precisa ver isso aí Oh, meu Deus Caramba Ui Essa é a última volta Mas tá muito massa, cara A pilotagem tá muito massa E eu percebi também Que a inteligência artificial Ela faz um traçado diferente Porque De modo geral Quando chove O ideal é você Tá vendo? Tá vendo? Os dois ali, ó Você faz um pouco mais aberto As curvas Porque o traçado tradicional Ele fica Como ele tem muita borracha Ele Ele fica muito liso Então você tem que dar uma desviada Às vezes Desse traçado mais Tradicional que você faz Nas pistas secas Quando a A chuva cai Tentar evitar as zebras Eu não tô evitando tanto assim Ai Exatamente por isso Você tem que evitar as zebras Ela te joga pro outro lado Muito mais Fácil Ai, meu Deus do céu Cara, esse negócio De ir pra planar na reta É muito legal Eu fico O tempo todo com medo Uh, meu Deus Eu não tô pisando fundo Em momento nenhum Quase nas retas Tô deixando Sei lá Três quartos O acelerador Não vai dar pra passar ali Mas tá bom Tá travado nos 60 já Tá bonito demais Eu retiro o que eu disse De estar extremamente pesado O jogo, viu? Não tá não Tá bom Uh, meu Deus Cara O que a gente pode dizer Performance boa Performance da engine No molhado Tá muito boa Gostei bastante Gostei bastante Da física Do jogo Nesse aguaceiro todo aqui Esse negócio de acompanar na reta É muito legal Nunca tinha visto isso antes Ah O jogo tá muito bonito na reta Na chuva Olha só Dá pra perceber que o Que o frame rate Tá lá embaixo A única Olha como que tá lento Jesus A única Coisa realmente negativa Que eu tenho pra dizer É com relação A inteligência artificial Que ela tá muito Muito esquisita Mas é isso aí Então pessoal Vamos ver na evolução Do competicion aqui Beleza? Abraço Tchau, tchau 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 Tchau